Música Mari Florentino, Everton Kawaz, Gabriela Barbosa, Paula Kaiser, Maria do Carmo, Martins, Vitor Lima, Isa Marques, sejam todos muito bem-vindos, chama todo mundo que tem play. Está ativando as pernas, lobby, lobby, mais um lobby, levantou essa bola, ficou meio altura ali. Vitória Marquesini, lobby, sobrou para a vitória, bate na fita, essa bola não volta, não volta não! Já começando, olha como foi importante essa confirmação aí desse saque da Vitória Marquesini. A transmissão está do lado da mamãe hoje, Lúcia Maranhão, um beijo para vocês. Vitória Marquesini, belo gancho, trouxe para a curta, Marcela, defesa da Marcela Bamente, mais uma defesa da Vitória, ataque da Sofia Sou, defesa da Marcela Vita, Vitória Marquesini, e Joana Cortez! Ataque versus defesa, quem leva melhor é o ataque de Sofia Sou e Joana Cortez. Joana Cortez que na temporada 2022 apareceu mais firme nas entradas, né, do... ela apostando aí num jogo mais de finalizações, inclusive. Marcela no serviço, lobby, defesa do Marquesini, toque, Marcela, Marcela chama a responsabilidade, vem de gancho, colocou ali na... contra lobby, mais um lobby, colocou agora na paralela, Joana Cortez, altibola, 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 tudo, tudo igual por aqui, 2x2 na grande final do circuito Mormay de Beach Tênis e TFBT 200, Arena Veiro, 15 mil dólares de premiação, senhoras e senhores. E aí a Marcela optou por um saque na 1, 40 iguais, foi usada demais a atleta de Curitiba, ponto aberto ali, extrema... Hoje um feliz aniversário para Daniel Fadu, fazendo 20 anos de idade, um grande abraço para você, tudo de bom, felicidades, grande Daniel Fadu, um grande abraço para você, obrigado por estar acompanhando o canal PlayBT, meu amigo, tudo de bom. E olha aí, falamos naquela hora de Marília Câmara, mas também quem está na transmissão é a atleta Isabela Sela, Sela, um beijo para você, parabéns também pela sua construção aí no Beach Tênis, você que firmou dupla aí com a Tássia Sono, estão dando trabalho, viu, Evandro, elas vão chegar lá. Estão chegando, estão chegando, 0,15. Fizeram um jogão contra a Joana, show, né? E estamos naquele game, encosta ou dispara, Evandro, o que será que vai acontecer? Vamos ver. Vai daí. Levanta essa bola, tá boa para a Marcela, contra a Love, Joana Cortes vem e desmeche a canhota, defesa da Marcela Vita! Rapaz, a Marcela tá... Cadê? Marcela e a Sofia Show hoje estão defendendo muito, hein? A Sofia Show hoje está defendendo muito, hein? Não, ela não tem nenhuma dificuldade para executar esse golpe, aliás, a hora que sobra essa bola, o adversário... Pelo que eu e Eduardo Souza vimos aqui, vai somar na vitória delas 32 e 38 pontos, certo, Du? Exatamente, então é o resultado que vai valer esses 200 pontos, no caso da 20 de vitória, né? Elas vão ter um descarte aí, descarte da vitória 168, da Marcela 162... Exatamente. Então elas sobem um pouquinho na pontuação, mas não tomam o lugar de ninguém. Mas o que pode acontecer com essa vitória é a Marcela ficar na oitava posição e a vitória aparecer na nona posição, Evandro? Isso pode acontecer com resultado positivo para a Vita e Marquezine nesse torneio. Lembrando que se elas forem vice-campeãs, não pontuam, né? O descarte delas aí acaba sendo maior do que a pontuação do vice-campeonato, mas isso é se elas forem campeãs, porque Sofia Show e Joana Cortez estão em um excelente momento com chance de abrir 3 a 1 no segundo sete. Muita chance. Bola boa da Sofia. Out de bola. Out de bola da Marcela Vita. Serviço. Bom, vamos lá, vamos dar início ao Super Day Break. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. E o Renan Sistaroli vai colocar na tela para vocês a palavra-chave para participar do sorteio. Exclamação com Mormai. Eu me sinto ótimo. Essa é a palavra-chave. Vocês comentem no chat para poder participar do sorteio. É obrigatório seguir Mormai oficial e seguir o programa PlayBT. E por aqui, o que está lindo demais é esse rali que a Marcela Vita acelera. Backhand é o primeiro ponto do Super Day Break. Valendo título. Valendo estatua. Estatueta. Vitória, Marcensini. Grava essa bola na Quara Central. Do jeito que ela gosta. O smash que poderia chamar smash Marcensini. A Надра Gimbi. A Vierta Gimbi. O buto da E Fahrt. A Vierta Gimbi. Legenda Adriana Zanotto